Nós vamos acolher ela, que é dona de uma alegria, que eu digo que é sem igual, viu? Ela é a Jaque Trevisan, e eu vou chamar assim, ó, Jaque, cadê você? Olha aí, a Jaque chegou! Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, Jéssica! Bom dia pra todos vocês aí no estúdio, que alegria estar aqui hoje na TV Aparecida, no meio de uma grande tempestade, mas colocando a nossa fé em prática. E esse é o momento da gente mostrar a nossa fé pro mundo, né? Pra gente louvar a Deus, até mesmo neste momento de adversidade. Obrigada pela acolhida, gente! Ah, você é muito querida, Jaque! Agora, você é missionária, o músico está sempre em missão, né? Como é que tem sido pra você esse tempo da quarentena? Olha, você sabe que eu tenho um filhinho de três anos de idade, tenho um cachorrinho, tenho um maridão, sou casada há 11 anos, e a gente tem ficado muito em casa, né? A maior parte do tempo, a gente só sai pra comprar alguma coisinha, o meu marido é psicólogo, atende os pacientes também online. As missões pelo Brasil deram uma pausa, então eu não estou saindo em missão. Então a gente está aproveitando esse tempo pra estar mais próximo de Deus, pra estar realmente em família, entronizando aqui o nosso templo, né? A casa de Deus aqui, em casa também, nos corações. Como é que você mantém, Jaque, a sua espiritualidade? Nós todos não estamos participando da Santa Missa dentro das igrejas, mas temos a oportunidade de acompanhar através das TVs católicas, pela internet também. Exatamente, eu gosto, eu tenho uma devoção muito forte mariana. Então assim, eu rezo muito o terço em casa, né? É uma coisa que eu ligo de manhã aqui na internet, pelas comunidades, pelos padres que rezam, e assisto a missa também aqui online, né? E fico no meu silêncio sempre que possível, faço as minhas orações, né? Chamo o meu esposo, a gente reza junto, agradece. Porque olha, Jéssica, viver mais um dia está sendo uma grande graça, um grande motivo de louvor, não é verdade? É verdade, cada dia é um milagre, né? Cada dia a gente está desfrutando de um milagre, nós somos privilegiados por não precisar estar se expondo tanto. Então assim, a gente que tem essa oportunidade tem que rezar muito por quem não tem, né? É verdade. E no campo da internet, você tem feito lives, também tem estado perto das pessoas que tanto acompanham o seu trabalho? Isso, então, as ferramentas de tecnologia viraram as nossas aliadas, né? Então eu acredito que daqui pra frente a igreja não será a mesma, Jéssica. Nós agora vamos dispor de muitas ferramentas, porque todas as Pascons, todos os padres estão transmitindo evangelização, e aqui em casa não está sendo diferente. Eu já tenho a minha ilha montada aqui, meu cenário, porque a gente faz, sim, muita campanha de oração com o pessoal, mantendo esse conteúdo de fé, o evangelho em forma de música, o evangelho em forma de mensagens oracionais, enfim, nas redes sociais e lives musicais também, pra que a gente possa não se distanciar do público. É um momento em que as pessoas estão muito sedentas. Verdade. Agora, essa sua ilha é em São Paulo, né? Você mora em São Paulo. Isso, eu moro aqui em São Paulo, aqui na região de Interlagos, sou vizinha do padre Marcelo Rossi. Olha que bom. A gente está aqui num lugar privilegiado com muita gente que canta, o padre Frejil, sou irmã na Paula, é todo mundo aqui da minha região. Que bom, graças a Deus. Agora, e novos projetos? Nesse período também você tem tido a oportunidade de compor novas canções? Olha, eu já estava com um clipe novo pra lançar, né? A gente já tinha um planejamento daqui pro fim do ano, de missão, de ações, mas a gente teve que dar um stop, né? Então, tudo que eu estou compondo agora e tudo que eu estou fazendo, a gente está segurando, porque está tudo muito incerto, né? As pessoas estão voltadas a uma causa que é muito superior a isso, e eu acho que a gente como missionário também tem que respeitar esse momento de dor das pessoas, de medo, de, inclusive, questões psicológicas. As pessoas não estão bem, né? Quem consegue estar bem? Nós somos um corpo, né? A gente celebrou Pentecostes agora, onde o Senhor fala, um só o Espírito, mas todos em um, neste corpo que é a igreja. E é impossível a gente estar bem num tempo desse. Então, as músicas que eu tinha pra lançar são músicas de alegria, são músicas bacanas, mas a gente resolveu segurar. Mas deixa eu passar esse tempo, né? E aí nós vamos mostrando pro povo. Enquanto isso, eu vou estudando, vou também, eu faço aula de canto, tô sempre me aperfeiçoando, né? Pra gente ir dando um melhor pro povo de Deus. Ah, que linda, viu? A palavra de Deus nos ensina, né, Jaque? Que em todo tempo é importante louvar. E nós estamos notando aí, sua camiseta, Bom é louvar, é um trecho de uma canção que eu gostaria que você cantasse um trechinho pra gente, pode ser? Claro, pode ser sim. Eu vou até pegar minha viola aqui, ó. Olha! Encha o seu coração de esperança. O louvor que mais agrada a Deus é esse louvor que brota na aprovação. A gente para de olhar pra gente, de pedir, e a gente olha pra Ele. E agradece, e bendiz, né? E reconhece a sua grandeza. Ele está no controle de tudo. E bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar. E quando Ele vem, 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 meu Espírito fica aqui. E quando Ele vem, 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 nos enche de alegria, amor e paz. E bom é louvar, canta comigo aí. Bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar. Tudo isso vai passar, e nós vamos atravessar. Bom, bom é louvar, bom é louvar o nosso Deus, bom é louvar, bom é louvar. Um beijo especial, muito obrigada pela sua participação.